A crise econômica expõe outras crises enfrentadas pelos brasileiros, como o aumento de prisões por furto de alimentos. É o chamado furto famélico, provocado pela fome que atinge quase 20 milhões de pessoas. Um desempregado tentou furtar uma bandeja de frango no valor de R$ 4,00 de um supermercado em Minas Gerais. Ele disse que tinha fome. Preso em flagrante e ficou detido por mais de quatro anos. O caso só foi arquivado neste ano, após decisão do Superior Tribunal de Justiça, que considerou o valor do furto de R$ 4,00 insignificante. Durante a sessão da sexta turma do STJ, o ministro Sebastião Reis Júnior falou indignado sobre o excesso de processos como esse na instância superior. É um absurdo nós estarmos tendo que julgar um habeas corpus onde se discute a insignificância de um furto de R$ 4,00. R$ 4,00. Quanto que se gastou já com esse processo? O furto de comida, produtos de higiene pessoal ou qualquer item de subsistência é chamado de furto famélico. Não é um crime tipificado, mas sim o entendimento a partir do valor irrisório dos bens. Também não há dados específicos, mas defensores públicos dizem que o número desses processos está crescendo em tribunais pelo país. Um sintoma da pandemia da Covid-19, do desemprego e do aumento da fome. No final de 2020, o número de pessoas em estado de insegurança alimentar, segundo o levantamento da rede Pensar, havia aumentado quatro vezes entre os trabalhadores temporários e seis vezes entre os desempregados em comparação ao ano anterior. Hoje são mais de 19 milhões de brasileiros em situação de insegurança alimentar grave. Nove milhões de pessoas a mais do que antes da crise econômica e sanitária. Nós estamos lidando aqui com uma situação de desespero e que mostra o quão esgarçado onde está o tecido social, o tecido político do país, que não consegue propor soluções, não conseguem encaminhar propostas que incluam essa realidade. Desde 2004, a orientação do Supremo Tribunal Federal é de que casos de furto famélico sejam arquivados. Não existe obrigatoriedade. Portanto, a decisão depende de quem julga. Falta essa conscientização de que isso é um problema estrutural, é um problema social, que o direito, o crime de furto, ali tipificado na lei, a condenação criminal, ela não vai resolver essa questão. E vale lembrar que a alimentação é um direito constitucional. Bom, a gente vive uma situação grave no país, um empobrecimento da população e isso faz com que as pessoas pratiquem ações que até então elas não pensavam. Nós precisamos criar mecanismos excepcionais para lidar com essa situação, com a realidade dessas famílias.